Existe um conjunto de visualizadores muito interessante para a área de controle de processos chamada de SimView. Esse conjunto de ferramentas então são simuladores em que o usuário através desses aplicativos então simula tanto a dinâmica de sistemas quanto a ação de controladores já aplicados a processos químicos específicos. Esse conjunto de ferramentas pode ser baixado desse site aqui e aqui temos então ferramentas para sistemas dinâmicos, para controle de processos e para áreas correlatas diversos tipos de controladores que foram implementados. Para instalar esse aplicativo, o usuário precisa desse visualizador do LabVIEW. Como que funciona esse visualizador do LabVIEW? Porque cada um desses aplicativos aqui foi desenvolvido em LabVIEW e em não tendo esse software o LabVIEW, basta apenas instalar esse visualizador aqui. Você baixa o arquivo. Como ele é um arquivo para funcionar em 32 bits e o Windows 7, se o seu sistema operacional for diferente, por exemplo, o Windows 10, que é o meu caso aqui, você clica com o mouse da direita e seleciona aqui modo de compatibilidade. O Windows vai pesquisar então a configuração desse arquivo. Você pode escolher aqui as configurações recomendadas. Ele está dizendo então que é um aplicativo para o Windows 7 e aqui você clica então em Next e ele vai fazer a instalação desse visualizador no seu programa. Então, tendo já esse visualizador, daí então basta baixar cada um dos estudos de caso aqui ou dos simuladores que você tem interesse e abrir aquele que te interessa. Então, aqui por exemplo, eu baixei esse visualizador de um controlador P&D operando na forma de ação direta e inversa. Aqui nós temos então dois tanques de nível. No primeiro tanque nós temos uma vazão de entrada e uma vazão de saída. E da mesma coisa no segundo tanque, os tanques estão em série, mas não estão interconectados. No primeiro tanque nós temos uma medida de nível aqui que está sendo transmitida para um controlador. E esse controlador então envia o sinal para uma bomba, que é o elemento final de controle. Então, como variável controlada nós temos um nível. Como variável manipulada a vazão de entrada do tanque. E aqui nós podemos especificar o setpoint desse controlador. Esse controlador então pode atuar na forma inversa ou na forma direta, conforme nós escolhemos aqui através desse botão. Ou também, se o usuário quiser, pode colocar esse sistema aqui em controle manual, através dessa chave aqui. Aqui nós temos um segundo tanque. A diferença é que nesse segundo tanque, ao invés de manipular a vazão de entrada, manipula-se a vazão de saída. E nas figuras aqui nós temos então o setpoint do sistema. Nessa linha aqui que está sendo mostrada, está sobreposta com o valor da variável que está sendo medido, porque ele mostra tanto o setpoint quanto o valor da variável que está sendo medido. Nesse caso aqui, nós devemos escolher, não só nesse caso, mas em todo o sistema em malha fechada, a ação correta do controlador. Aqui nós percebemos então que para um determinado setpoint, vamos supor que um setpoint de 0,5 metros para o tanque. Se o nível de líquido estiver acima desse setpoint, ou seja, um valor maior do que o desejado, o que deve acontecer com essa vazão aqui? Essa vazão aqui deve diminuir, porque é a vazão de entrada. Se o nível está acima do desejado, diminui-se a vazão de entrada, que é a variável manipulada. Ou seja, aumenta nível, diminui vazão. Isso caracteriza o modo de ação do controlador inverso, inversa, modo de ação inversa ou reversa. E aqui nós percebemos que está no modo direto. Então nós devemos atuar sobre essa chave aqui, clicando com o mouse nela, para que o controlador atue de modo inverso. Aqui está o setpoint em 0,5. Aqui está o valor medido e verificamos que após colocar no modo correto, então o nível de fato veio para o valor desejado do setpoint. Nós podemos vir aqui, alterar o setpoint, por exemplo, para 0,8. Temos aqui então o setpoint em laranja e azul é a variável medida, o nível real do tanque. Isso é em malha fechada, utilizando um controlador PID, com esses valores aqui de constantes, da constante proporcional, integral e derivativa, e com esses parâmetros aqui relativos ao processo, com a densidade ou massa específica, a área de seção transversal do tanque 1 e do tanque 2. Se a gente quiser deixar o sistema com uma dinâmica um pouco mais lenta, então nós podemos aumentar aqui o rho desse fluido, digamos, para 1.500, simular então a situação de um fluido mais denso dentro do tanque, isso vai deixar a resposta um pouco mais lenta. Vamos alterar aqui novamente para 0,2. E percebemos que o sistema demora um pouco mais chegar no 0,2, porque a gente mexeu então nas configurações intrínsecas do processo, isso torna a dinâmica dele um pouco mais lenta. Para fins de comparação, vamos alterar novamente para 0,8 aqui, e vamos retornar para 1.000, e mudar novamente para 0,2. Percebemos que quando a densidade é menor, ele responde mais rapidamente à ação de controle. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com os parâmetros do controlador, por exemplo, vou exagerar aqui na ação proporcional, e diminuir bastante a ação integral e mudar o setpoint. Então nós já temos uma outra característica de resposta em malha fechada, aqui a gente vê que ele foi mais rapidamente para o novo setpoint, porque foi aumentado o ganho proporcional, só que ele fica oscilatório, justamente porque a gente está com uma ação derivativa muito baixa aqui. Vamos aumentar essa ação derivativa, daí a gente percebe, então, que praticamente sumiu aquela oscilação que estava aqui para o nível. No segundo tanque, o que nós temos? Nós temos, então, que a variável medida e a variável controlada é o nível, e a variável manipulada é a vazão de saída. Portanto, vamos supor que para um setpoint aqui de 0,5 metros no segundo tanque, se o nível estiver acima desse valor, significa que a vazão da saída deve aumentar. Então nós percebemos que a variável controlada, se ela aumentar, a variável manipulada também deve aumentar. Isso é o que caracteriza o modo de ação direta, e aqui na chave nós estamos percebendo que o modo de ação aqui está como inverso ou reverso, então não vai ter ação de controle adequada aqui, então nós devemos mudar a chave para direto. E daí nós já vemos, então, o nível vir para 0,5, que é o seu valor de setpoint aqui, o ponto de ajuste dele. Então é assim que a gente deve configurar corretamente o modo de ação direta e inversa no sistema de controle, para que haja o controle adequado. Se eu retornar aqui para reverso e aqui para direto, e colocar algum tipo de perturbação aqui no sistema, ou seja, tirar ele do setpoint, ou ele mesmo com um certo tempo ele tende a sair do setpoint, como foi o que aconteceu aqui, no caso o segundo tanque já transbordou aqui, mostrando então que é um modo de ação inadequado. E esse simulador aqui em específico, ele permite também colocar no modo manual. Então ao invés de usar o controlador PID, o usuário pode testar aqui e ver a dificuldade de se fazer o controle no modo manual. No modo manual, então, o que a gente vai fazer? Vai alterar manualmente esse valor aqui da vazão de entrada. Então aqui eu vou colocar no modo manual. Está enchendo muito, diminui a vazão. Está esvaziando o aumento. Então vejam que é bem mais difícil de fazer o controle no modo manual para um determinado setpoint que se deseja um valor fixo. Se eu coloco aqui uma vazão menor, como eu coloquei, o próprio sistema, se houver altura suficiente, ele vai se reacomodar no novo valor de nível, mas não necessariamente no valor desejado. Vamos supor que aqui a gente queira que o nível fique em 0,8. Então eu tenho que diminuir um pouco essa vazão aqui. Vamos colocar 1,8. Já está bem abaixo do valor desejado. Vamos ver se ele vai estabilizar. Provavelmente não. Então é muito mais difícil controlar um sistema no modo manual do que no modo automático. No modo automático, muito rapidamente, o nível foi para o valor do setpoint desejado. E podemos também, por exemplo, mexer na área e verificar aqui um sistema com área menor. Vamos alterar aqui, por exemplo, de 0,5 para 2. Um sistema de área maior vai ter uma resposta muito mais lenta. Um tanque muito mais largo, a variação do nível vai ser muito mais lenta. Aqui a gente percebe que essa mudança, então, aqui no setpoint, muito mais lentamente do que no caso de 0,5 e eu alterar para 0,8. Muito mais rápido. E assim nós temos também outros tipos de simulações que são feitas. Essa aqui, por exemplo, a gente tem um tanque de aquecimento com uma vazão de entrada e uma vazão de saída. E o objetivo aqui é controlar essa temperatura aqui de saída dessa vazão, manipulando a potência de uma resistência elétrica. Uma resistência, então, que vai aquecer o fluido desse tanque e levar, então, a temperatura do tanque para o valor desejado. E aqui nós podemos, além das configurações do controlador que existe aqui, então, a gente tem uma medida de temperatura sendo enviada para o controlador que compara com o setpoint e atua, então, sobre esse elemento final de controle aqui que é uma resistência elétrica. Aqui está no modo manual e a resistência elétrica está em 40, que é o valor, então, aqui de U em quilowatt. Então, manualmente, eu posso alterar esse valor aqui da potência. Então, aqui veja que foi um aumento exagerado, né? E aqui nós vemos a dinâmica do sistema, a resposta do sistema, respondendo de modo, no sistema de primeira ordem, está em malha aberta, ele está operando como manual. O sistema de aquecimento, dependendo da sua configuração física, ele responde como sistema de primeira ordem, então, uma exponencial, exatamente o que nós verificamos aqui. Então, a gente pode testar vários valores. Aqui, no caso, vejo que o valor da resistência foi muito alto, está muito acima do valor desejado aqui, que é 40. Essa diferença aqui a gente chama de offset, a diferença, então, entre o setpoint e o valor atual da variável. Nós podemos colocar esse sistema em malha fechada, usando o controlador PID ou o controlador on-off, o controlador liga e desliga. Vamos, então, colocar aqui e on-off. Então, o controlador on-off, aqui está ajustado, então, que a resistência ou está desligada, zero, ou está em 80. E o que nós verificamos, então? Como é a característica do controlador liga e desliga, ou on-off, né? A variável controlada fica oscilando por conta que o elemento final de controle fica batendo nesses dois extremos aqui. Nós podemos tentar diminuir um pouco a amplitude dessa oscilação, diminuindo, por exemplo, essa potência aqui. Vamos supor que fica entre zero e 70. Percebam que a amplitude da oscilação diminui um pouco mais e ela fica deslocada para baixo, ou seja, o setpoint não está na média aqui dos valores do pico menor e do pico maior. Se a gente diminuir mais ainda a resistência, a potência, verificamos, então, aqui a oscilação também diminui mais, só que quase que completamente abaixo do valor do setpoint. E algumas situações pode ser inadequado, porque está tendo variação em torno do setpoint, quase mais, um pouquinho mais de dois graus abaixo do setpoint, né? E acima do setpoint, praticamente não está passando, né? Se a gente diminuir muito aqui no modo on-off a resistência, o sistema vem para valores bem inferiores, não atingindo de, nem por aproximação, aqui nem no formato oscilatório, o setpoint desejado. Se colocarmos o sistema no modo PID, vamos ver se com essas configurações aqui do controlador, ele consegue retornar o sistema para o setpoint. Não, vamos voltar aqui para o controlador on-off, liga, desliga. Aqui sim, agora retornou ao setpoint, agora vamos colocar ele na forma PID. Veja que o PID tem uma resposta bem mais lenta, mas ele está conseguindo tirar o sistema de um comportamento oscilatório e levar para o setpoint de modo bastante adequado, sem a presença de overshoot, ou seja, sem passar muito o valor do setpoint para mais, nesse caso aqui. E vamos aplicar aqui um degrau no setpoint, vamos supor que agora a gente quer mudar aqui o setpoint da temperatura, ao invés de sair a 40, a gente quer que saia a 45. Então, houve aqui uma mudança do setpoint, que é a linha verde, e aí de novo o controlador está conseguindo levar o sistema de modo bastante adequado para o novo setpoint. Aqui eu posso mudar os parâmetros do processo, que também vão influenciar nessa dinâmica, então posso mudar volume, constante de tempo de aquecimento, densidade, etc. Várias propriedades aqui podem ser alteradas. E uma outra coisa interessante que tem aqui é a possibilidade de acrescentar ruído na variável de medida, que é uma coisa bem comum, é a presença da medida corrompida por um certo ruído. Esse ruído pode ser devido, por exemplo, à influência de campos eletromagnéticos, o próprio instrumento que tem um método de fabricação que não é muito preciso, etc. Então, vamos simular aqui a presença de um ruído. Geralmente, esse ruído vai aparecer na forma para mais ou para menos, e aqui é em graus Celsius, em cima do valor que está sendo medido. Então, aqui a gente tem uma medida de 40 graus. Vamos simular aqui um ruído de 0,5, ou seja, o controlador enxerga que a variável está alterando de valor, mais ou menos 0,5, isso faz, então, que ela tenha esse comportamento aqui. Então, a presença de ruídos, ela coloca dificuldades ao sistema de controle. Por quê? Porque o controlador, ele confia no valor que está sendo informado pelo transmissor. Se esse valor, ele está oscilando muito devido à presença de um ruído, e isso faz com que a ação de controle fique muito rápida, muito indecisa, no sentido de que ela está recebendo a todo momento uma variável que está alterando muito de valor. Isso para o sistema de controle não é muito bom. E até existem filtros que são colocados nos controladores para tentar filtrar esses ruídos para fazer com que a ação de controle fique mais adequada. Então, essas são algumas ferramentas ou funções que aparecem aqui. Temos, como eu havia mostrado aqui, diversos outros simuladores muito interessantes que dá para explorar muitos conteúdos da área de controle de processo.